Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, eu vou estar fazendo nada mais, nada menos do que ensinando vocês a como personalizar uma bolsa pra ficar igual a essa minha aqui. Olha isso gente, eu amei demais. Pra quem assistiu o vídeo de semana passada, que foi o vídeo de comprinhas, eu mostrei essa bolsa, como que ela tava, onde que eu comprei, valor, tudo. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E eu disse que eu ia fazer a personalização dessa bolsa pra deixar ela ainda mais a minha cara, gente. Inclusive aqui ó, com o meu nome, meu apelido na verdade, né? Meu nome seria meio difícil colocar aqui, porque pra quem não sabe, meu nome é Gil Kessliani, nem é Gil Kessia, não é Gil Kessias, os dois S inclusive, são por conta dos meus sobrenomes, mas enfim. Então, hoje eu vou mostrar como que eu fiz pra deixar a bolsa desse jeito, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like aí no vídeo, porque isso me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E mais uma coisa, gente, eu já vou falar aqui no início do vídeo sobre as lãs que eu usei pra fazer os pompons, que eu vou estar mostrando ao longo do vídeo como que eu fiz. Mas essas lãs eu comprei lá na Shopee, o vendedor que eu comprei tem cores lindas, um preço ótimo. E eu não encontrei aqui na minha cidade, então eu comprei lá. E vou deixar aqui o link pra vocês, caso vocês queiram fazer, lá vocês encontram a lã no preço super bacana. Então, sem mais blá blá blá, bora pro vídeo. E bora aprender a deixar essa bolsa ainda mais linda. Comprei cinco cores de lã, as cores que eu escolhi foram essas e eu comprei lá na Shopee. Duas fitas de cetim, uma fita média e uma fita grossa, dois metros de cada. Cordão São Francisco, que é essa cordinha meio trançada, gente. Comprei dois metros dela também. E a Passamanaria Pompom, dois metros de cada cor. Só que no final eu acabei usando só a preta mesmo. Com a colorida eu fiz outra coisa que eu também vou mostrar pra vocês e fica incrível. Cola quente, cola instantânea e tesoura. E claro, a nossa bolsa maravilhosa. Pra começar, eu vou usar a fita de cetim preta mais larga e vou passar ela em volta de toda essa parte meio que aberta da bolsa. Onde tem esses filetes de palha. Aqui eu já tinha passado um pouco da fita pra mostrar como que vai ficar. Essa parte é muito simples. O que eu fiz foi passar a fita entre esses filetes de palha. E eu fui deixando sempre dois filetes em cima da fita e um filete embaixo da fita. De um jeito que ele fique meio que escondido. Depois de ter passado a fita em volta de toda a bolsa, chega nessa parte onde eu fiz o acabamento. Eu preferi fazer na parte de trás da bolsa, mas você pode fazer na lateral também se você preferir. Aqui o que eu fiz foi passar a fita de um jeito que as duas pontas ficassem pro lado de dentro da bolsa. Desse jeito, quando eu colar as duas pontas, elas não vão ficar aparentes pro lado de fora. E pra colar, eu usei a cola quente. Vou deixar o vídeo passando aí pra vocês entenderem melhor como foi que eu fiz. Aqui do lado de dentro da bolsa vão ficar essas duas pontas da fita. Uma delas eu dobrei e colei em cima dela mesma. E a outra eu colei em cima da primeira fita que eu já tinha colado. E ficou assim depois que eu já tinha colado tudo. É quase imperceptível, gente, o lugar onde eu colei. Fica com o acabamento perfeito. E agora o que eu vou usar é a passamanaria preta. Eu escolhi a preta porque os pompons que eu vou colocar já vão ser bem coloridos. Então assim no final vai ficar bem mais bonito e harmônico. Eu posicionei essa fita rente com essa parte meio que trançada, que forma a borda da bolsa. E fui colando também com a cola quente. Como acabou sobrando bastante dessa fitinha, Eu resolvi colocar também na parte de baixo da bolsa. E assim foi ficando cada vez mais linda. E agora chegou a parte mais chatinha de todas, que é fazer o nome na bolsa. E nessa parte eu precisei muito da ajuda do meu namorado porque eu não consegui fazer sozinha. Eu comecei olhando no Google algumas fontes que eu achei que ficariam bonitas. E depois que eu já tinha escolhido, eu fui meio que escrevendo na bolsa Pra que ficasse mais fácil na hora de colar o cordão. Nessa parte a letra tem meio que uma dobrinha. E pra que ficasse bem certinha, eu uni as duas partes e colei com a cola instantânea. Além de fazer isso nessa dobrinha do G, eu também precisei fazer na letra I, como vocês vão ver aí no vídeo. E pra fazer o pinguinho do I, eu usei novamente a polícia. Passa a manaria. Como ela tem esses pomponzinhos pequenos, eu cortei um deles e colei. Ficou perfeito! Quando chega a hora de cortar o cordão pra colar a última letra, pode acontecer dele se desfazer, porque ele é meio que uma trancinha. E pra isso não acontecer, eu dei uma enroladinha nele e colei com a cola instantânea. Pra que não corresse o risco dele se desfazer de novo. Com a fita de cetim mais fina, eu vou encapar as alças da bolsa. E pra isso eu não precisei de passar cola em toda a alça. Só usei no início, no meio e depois um pouquinho lá no final pra que a fita não solte. Fiz a mesma coisa na outra alça e ficou assim. Agora chegou a hora de fazer os pompons pra pendurar na bolsa. E pra isso eu vou usar a lã e uma tesoura. Pra começar, eu enrolei a fita em volta de três dedos da minha mão. E eu fui enrolando até que desse 100 voltas. E é muito importante não apertar a lã na hora de enrolar, porque isso vai fazer com que fique mais difícil ainda na hora de tirar a lã dos dedos. Depois de ter dado as 100 voltas, eu cortei a lã e com esse pedaço que sobrou eu passei em volta de toda a lã que eu havia enrolado nos meus dedos. E prendi pra que ficasse mais firme. E aí vai ficar desse jeito. E pra que fique ainda mais firme e não corre o risco de soltar, eu cortei outro pedaço da lã pra passar e dei dois nós. E agora é só cortar as pontinhas da lã até que fique parecido com o pompom. E quanto mais a gente cortar, mais bonito o pompom vai ficar. E esse outro pedaço de lã que eu amarrei por último, ele não deve ser cortado, porque é com ele que a gente vai prender o pompom na bolsa. E depois de ter cortado bastante, o pompom vai ficar assim. E esse pedaço de lã grande que ficou aí é o que vai ser usado pra pendurar o pompom na bolsa. E aí é só cortar na altura que você quer que fique pendurado na bolsa e dar uns dois nós pra que ele não solte. E pra fazer o tassel vai ser praticamente a mesma coisa do pompom. Só que ao invés de enrolar a lã nos dedos, eu vou enrolar nessa caixinha de CD que eu tinha aqui em casa. Mas também pode estar sendo usado um pedacinho de papelão se não tiver a caixinha de CD. Agora com outro pedaço de lã, eu passo por baixo desse que eu enrolei no CD e dou uns três nós. Depois de tirar a lã do CD, eu peguei mais um pedaço e amarrei assim uns dois dedos abaixo de onde ficou aquele pedaço de lã grande. E nessa parte é importante amarrar bem apertado pra que ele não solte. Agora é só cortar as pontinhas da lã até o tassel ficar do tamanho que você quiser. E depois de prontos vão ficar assim. Fica lindo demais! E agora é só pendurar na bolsa e tá pronta! Foi esse o vídeo, gente! A minha bolsa ficou maravilhosa! Estou apaixonada! Já disse nesse vídeo, não sei quantas vezes que eu já falei que estou apaixonada, mas eu realmente estou muito apaixonada, gente! Espero que vocês façam. Assim, não sei se deu pra entender muito bem, eu espero de coração que tenha dado pra entender tudo que eu quis explicar. É o primeiro vídeo que eu gravo, assim, vídeo tutorial do It Yourself, assim. É bem chatinho de gravar, é meio difícil. Então, não sei se ficou tão bom quanto eu queria que ficasse, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado. e se vocês fizerem, não esqueçam de comentar aqui embaixo, me falar o que vocês fizeram, o que vocês acharam. E, gente, eu falei que não tinha usado a passamanaria colorida. E por que eu não usei ela, gente? Porque eu fiz isso daqui, gente! Eu vim mostrar pra vocês também, porque eu não poderia deixar de mostrar. Aqui na passamanaria tinha aqueles pomponzinhos, eu fui cortando, gente, um a um, e fui colando aqui. Inclusive, se sobrar do preto mesmo, dá pra vocês fazerem isso daqui ou colar a passamanaria sem tirar os pompons, gente. Fica lindo, assim. Isso aqui é uma ideia e dessa ideia vocês podem fazer mais um monte. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.